Olha o repertório novo do Extraordinário Isso é pra forçar seu paredão papai Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Nem faz de mim o que eu sei que tá tudo Já tô ligado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o janinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Ah, pra cima Em nome de sua música, ponto com, ponto BR Você é meu forro extraordinário Ao vivo, papai Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria E tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Nem faz biquinho o que eu sei que tá tudo Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o chaninho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha Abraço a galera de Araripim, Dori, Curi, Trindade Faça a beleza com nós Chorou papai, esse é meu forró extraordinário Nem melhor, nem pior, apenas diferente Eu, Glenda, Tacadão, São Francisco Para levar o ceneiro, já pra te me calçar E vai pra dançar no Pequim Vai, você é meu forró extraordinário Joga pra cima Isso é amigo, meu irmão É pra tocar no paredão Vai junto, CD Tô sabado com as amigas Na praia de Jacoma Leva a prima, colega E também chama as irmã Que hoje vai rolar Que eu tô em casa, não É na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume Vou ter o vestão diário E a salvinha vai descendo Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai Tô na cima Tome de sua música Ponto com ponto BR Giovani Corolla Porroze E o sábado com as amigas Na praia de Jacoma Leva a prima, as colega E também chama as irmã Que hoje vai rolar Eu tô em casa, não É na beira da praia Vou ligar meu paredão Aumentei o volume Vou ter meu porrozão As novinhas tudo louca Vai descendo até Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão E vai dançando no jorrigão Ela bota a mão, bota a mão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela vai acima Leva e sou o fifi no bailão Esse é o namoro, como esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, comece tudo, não me trata com respeito e não dá atenção Esquece ele, vem deitar aqui no meu colchão, se você não contar logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor, eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse é meu forró extraordinário, olha o repertório no meu patrão Giovanni, o Corolla Esse é o namoro, como esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você, conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, comece tudo, não me trata com respeito e não dá atenção Esquece ele, vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar logo eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele, que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Tira-se desde o Moral de Lagoa Grande, Pernambuco Atrativo e calçado, seu grau pra cada um São Francisco Esse é meu forró extraordinário ao vivo Olha o repertório novo, papai E essa é pra beber, xalar Alô, Dungu do Bar Puxi uma bota Hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Joga pra cima! Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te manda um mensagem, você visualiza Olha e nem responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você quer acabar com a minha vida Alô, Dungu do Bar Puxi uma bota Hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, Dungu do Bar Puxi uma bota Hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Semana que eu tô te ligando Se ouviu, papá Se ouviu, papá Tinha pra cima Não tem mando mensagem Você visualiza Olha e nem responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você quer acabar com a minha vida Alô, Dungu do Bar Puxi uma bota Hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, Dungu do Bar Puxi uma bota Hoje eu vou me embriagar Vou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Bora, Dungu do CED Do Ronaldo de Lagos Grande Pelo, Tampucô Eu planto a cada um com o Francisco Bora, Dungu do CED Meu barco forte Atrativa e caçando E vai descendo e vai subindo Em movimento diferente eu ensino pra vocês Pra vocês Tu vai sentar e rebolar E vai ficando de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na sua mente vai ficar Tu vai sentar Vai sentar, vai sentar e rebolar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Vai sentar, vai sentar, vai sentar e rebolar Vai sentar e rebolar, vai sentar e rebolar Pra descer, pra subir, pra sentar e rebolar Pra descer, pra subir, pra quicar e rebolar Pra descer, pra subir, pra quicar e rebolar O bonde é pesadão, vem cá Pra descer, pra subir, pra quicar e rebolar Pra descer, pra subir, pra quicar e rebolar Pra descer, pra subir, pra quicar e rebolar Quicar e rebolar, quicar e rebolar Saque a lançamento, eu ensino pra vocês, pra vocês Tu vai sentar e rebalar, e vai te canto de uma vez, de uma vez Vai descer, vai subir, vai quicar e rebolar O nosso bone pesadão, vem cá que eu vou te ensinar Vai descer, vai subir, vai quicar e rebolar 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 Pra que cair e rebolar, pra que cair e rebolar Céu vivo papai É pra tocar no paredão J.R.I. do Cristílio gravando tudo ao vivo Hoje eu tô de folga, eu tô de folga Tô nem aí, já tô virando copo Hoje eu tô de folga, eu tô de folga Tô nem aí, já tô virando copo Joga pra cima, cê repertório novo José, José cantou Olha a carta pra levantar da mulher dançando o piseiro Eu venho aqui, no meio de esvadeiro Carta pra levantar da mulher dançando o piseiro Eu venho aqui, no meio de esvadeiro Vou descer mais um copo de cerveja bem gelada Quero saber de nada Vou descer mais um copo de cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, já tô virando copo Eu disse hoje eu tô de folga Eu tô de folga, tô nem aí Já tô virando copo Eu disse hoje eu tô de folga Eu tô de folga, tô nem aí Já tô virando copo Eu disse hoje eu tô de folga Eu tô de folga, tô nem aí Tá só virando o copo Giovani, Corolla, Forrozeiro Pra descontar o dia, salão, autoestima, moranguinho E fim do parelhão A tampa levantada, mulher dançando o friseiro Eu venho aqui, no meio do esvanteiro A tampa levantada, mulher dançando o friseiro Eu venho aqui, no meio do esvanteiro E hoje eu tô Vai! Que é essa velha? Hoje eu tô de folga Vou descer mais um copo de cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Eu tô de folga Tô nem aí Tá só virando o copo Eu disse hoje eu tô de folga Eu tô de folga Tô nem aí Tá só virando o copo Hoje eu tô de folga Eu tô de folga Tô nem aí Tá só virando o copo Hoje eu tô de folga Eu tô de folga Tô nem aí Tá só virando o copo Atrativo e calçado Isso é bom, você veio Eu disse hoje, eu tô de folga, eu tô de folga, oh nem aí Hoje eu tô de folga, eu tô de folga, oh nem aí Sato virando o copo, eu disse hoje, eu tô de folga, oh nem aí Sato virando o copo Em nome de sua música é .com.br Você é meu forró extraordinário, é o Fimo Olha o repertório pra tocar no seu faridão Segue o canal do Extraordinário lá do Youtube Olha o repertório novo do Extraordinário Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Garota, não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá um pedido e vim aqui me dá Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá um pedido e vim aqui Tu vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá um pedido e vim aqui me dá Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Como você não dá mais, era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá um pedido e vim aqui Não dá mais, vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, vela, não te dá um pedido e vim aqui me dá Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado que ela não te dá um beijo, devia que me dá Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá, vai junto o CD dança Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado que ela não te dá um beijo, devia que me dá Isso é ao vivo papai, ora com o Emerson, pipi do paredão Sorriso do paredão, sabe a ser isso, é bom ser isso Olha o repertório do extraordinário Essa é pra beijar na boca, vê se apaixonar com o extraordinário Se é ao vivo irmão Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando esquecer Mas meu coração não entende Outra vez fechando esse bar Afogando as mágoas com o querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga E quando cê não volta, eu tô largando as traças Falde esse sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga E quando cê não volta, eu tô largando as traças O que nunca se acaba Bebida não ameniza É como querer apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto, tô tentando esquecer Mas meu coração não entende Outra vez fechando esse bar Afogando as mágoas com o querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga E quando cê não volta, eu tô largando as traças Falde esse sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga E quando cê não volta, eu tô largando as traças Falde esse sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh Falde esse sentimento É como querer apagar Oh, 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 oh Saudade de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh É como querer apagar fogo com gasolina Em nome de sua música, ponto com ponto BR Moranguinho, salão, autoestima Giovani, carola, forzeiro Vivido, paredão Sorriso, paredão, sabe assim Bora, meu patrão, meu braço Acatão, São Francisco Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar E se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E o que? E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, eu só quero te amar Você é o meu irmão Isso é meu porro extraordinário Ô, pressão Isso é pra tocar no seu pareidão Bora, sabe a três Dica, cedei Do Mano do Lagoa Grande Pernambuco Leve som Vifi do pareidão Claudinho Salão Autoestima Vai descendo Tomaram vinte e dois As novinhas ficam loucas A som do meu pareidão Desce o dedo na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia e a Valência Eu vou chegar causando Na S.W. Quarto preta A Sofia vai A Valência vai Entrar na S.W. Quarto preta Do papai Vai descendo Vai Ou vai sentando Vai É bem devagarinho Vara no banco de trás Vai descendo Vai Ou vai sentando Vai Devagarinho Do palo Do papai A Valência vai A Sofia vai Retrar na S.W. Quarto preta Do papai Meu pai Deu Giovanni Corolla Forrozeiro Focando Extraordinário BAM Bora Fifi do pareidão Divulga Nós aí Meu filho Corriso Do pareidão E rodam Aro Vinte e dois E as novinhas Ficam loucas Afondo Meu pareidão Mexe com o dedo Na boca Hoje a noite eu vou sair Com a Sofia E a Valência Eu vou chegar causando Na S.W. Quarto preta A Sofia vai A Valência vai Entrar na S.W. Quarto preta Do papai Que vai descendo Vai Ou vai sentando Vai Devagarinho Vai lá no banco de trás Ou vai descendo Vai Ou vai subindo Vai Ou vai devagarinho No colo Do papai A Valência vai A Sofia vai Entrar na S.W. Quarto preta Do papai Joga A cima Sabe acendei Dindo acendei Deu ganho a tacada São Francisco Leva ao CD Atrativo e calciano J.R. Busquim estúdio Gravando tudo ao vivo Claudinho Salão Autoestima Clevson Bora moranguinho Grupo forró extraordinário Segue o extraordinário Lá do Youtube Lá do Youtube Tchau 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 O que é isso?